Olá, família querida! É realmente maravilhoso a gente estar se encontrando no Evangelho do dia de terça-feira e principalmente hoje. Nós vamos entrar na casa de Marta e Maria e vamos aprender o significado de ajoelhar-se a oração e também arregaçar as mangas, isto é, transformar a oração em ação. E obrigado a você que está me ajudando a espalhar o Evangelho compartilhando. Peçamos o Espírito Santo. Pai maravilhoso, somente com o auxílio do Espírito Santo, a tua palavra será luz para os nossos passos e chama para o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Marta e Maria são, sem dúvida alguma, duas dimensões essenciais e importantíssimas da nossa vida cristã. Uma não existe sem a outra. A nossa fé, ela necessita da atitude de Maria, disposta a ouvir e acolher o Senhor em oração. Na oração, nós falamos a Jesus o que vivemos, sentimos e pedimos a Ele a direção a seguir. Maria estava ouvindo Jesus na oração diária. Nós também temos o privilégio de também escutar o Senhor, como você faz, por exemplo, todos os dias com o Evangelho do dia. Mas é importante também lembrar uma palavra de São João Paulo II, que no ano da Eucaristia aconselhava também os católicos a voltarem ao bom costume de semanalmente fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento. Como falta na vida de muitos cristãos e da igreja, este tempo de oração pessoal, diária, e esta visita ao Santíssimo Sacramento, como sinal de que nós agradecemos a Jesus, aquilo que Ele nos dá no altar, quando nós participamos da Santa Missa. Sim, a igreja, ela não é uma espécie de um clube para entreter as pessoas com alguma atividade. Não. A igreja tem que ser o espaço do sobrenatural para abastecer com o poder de Deus para o combate diário da vida. Na medida em que nós formos, como Maria, na medida em que nós formos capazes de nos ajoelhar, na medida em que nós abrirmos o nosso coração diariamente para Jesus, apresentando a Ele alegrias e tristezas. Quando entendemos a importância da oração, nós vamos ver também a necessidade de a gente seguir o exemplo de Marta. A verdadeira oração não nos faz somente ficar com os braços levantados e de joelhos, mas a oração nos inspira para que nós possamos entender que quando ela termina, devemos arregaçar as nossas mangas, para que nós possamos ser no mundo sal e luz. Primeiro lugar da nossa ação, sem dúvida alguma, é a nossa casa, a família, as pessoas com quem nós moramos, amizades, trabalho, estudo. Porém, jamais esquecendo que somos filhos e filhas de Deus, que formam uma igreja viva. Portanto, quando na igreja faltam catequistas, voluntários para os mais diferentes serviços pastorais, quando falta na igreja os meios também materiais para cumprir a ordem de Jesus, ide e anunciar e salvar em vidas, é sinal da falta de oração. É sinal de que nós precisamos pedir Senhor, aquece o nosso coração, dai-nos realmente um amor tão grande, tão apaixonado por Ti, que este amor transborde, que este amor não fique somente para nós. Enche-nos com o Teu amor, Senhor, para que nós possamos fazer com que este amor, derramado pelo Espírito Santo, abrase também o coração de todos os que nós encontrarmos. Repare, você é chamado a ter o exemplo de Maria, de joelhos, e ter o exemplo de Marta, arregaçar as mangas. E fazendo isso, você experimentará a cada dia, mais e mais, a presença do poder de Deus acontecendo em sua vida. Pai maravilhoso, dai-nos a força do Espírito Santo para que possamos aprender a te buscar todos os dias, de joelhos na oração, e que a nossa oração se transforme no arregaçar mangas, em ação, para que todos possam se apaixonar por Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Exercite aquilo que você acabou de ouvir aqui. seja Maria e Marta. Agora, compartilhe e deixe também um comentário. Deus te abençoe, os anjos te protejam, e salve Maria! Maria!